Aplausos 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 O contrário aoeme uma força no meio O contrário O contrário do meu Deus Ele volta o som A dor da porta O currency não do KE hope Eleva a希望 Exceto nessa brigadeira Eleenceu Ele vai em falar שedar Heyo, caixinha, quero ver Às vezes Aí numa руca Não vou dar Vai na caixinha É a garacum É a garacum Não tem dor, é o fogo garantido e vale o amor Me liga a minha fé, me liga a balança e se empolgar Me liga a minha fé, me liga a minha fé, me liga a minha fé Não tem dor, é o fogo garantido e vale o amor Não tem dor, é o fogo garantido e vale o amor Não tem dor, é o fogo garantido e vale o amor Me liga a minha fé, 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 me liga a minha fé É o polito garantido invasFor o amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí É a deusa das cunhantes, é a deusa das cunhantes, é nasceu e chega e encanta, é nasceu e mostra a sua habilidade na dança do encanto da areia, nesse palco. O que está chegando? Os índios começam a fazer a sua distribuição. A deusa das cunhantes está chegando! A campeã do festival está chegando! Onde será que ela está? Eu estou curioso! Ela está viva? Depois de expectativas, ela está vindo aqui! E a deusa das cunhantes está chegando! A deusa das cunhantes está chegando! E confiou no teu paraíba no festival! A CIDADE NO BRASIL Lucha, peça, manhã, pra dançar O que você acha indireta O que você acha indireta A gente vai caminhar o velho A gente vai caminhar o velho A gente vai caminhar o seu celular E a selva se trata e lembra A gente vai se levar E quando vai achar Vem lá na glória, devem ver Vem a glória, devem ser a beleza Nos nossos pais Vem lá na glória, devem ser a beleza Vem lá na glória, devem ser a beleza Tá somente batida,! Não é feia, daqui a mancha! Ele vem na cabeça, 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 ele vem na E já tem se morreira, o teu corpo é o teu pirâmide e o teu irmão Assim não vou levar para cá, pra mim sempre vou lá se salvar Muitas bênçãos vão cantar a dança, o mundo de você bate e me enganar Assim não vou levar para cá, pra mim sempre vou lá se salvar Muitas bênçãos vão cantar a dança, o mundo de você bate e me enganar Muitas bênçãos vão cantar a dança, o mundo de você bate e me enganar Muitas bênçãos vão cantar a dança, o mundo de você bate e me enganar Muitas bênçãos vão cantar a dança, o mundo de você bate e me enganar Muitas bênçãos vão cantar a dança, o mundo de você bate e me enganar Muitas bênçãos vão cantar a dança, o mundo de você bate e me enganar Muitas bênçãos vão cantar a dança, o mundo de você bate e me enganar Muitas bênçãos vão cantar a dança, o mundo de você bate e me enganar Se mais brilhados, eu vejo as minhas mãos que são de I.I.M. A apresentação, a passadinha da Cunha Polônia, do Galhinho, do Brasil, 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 do Brasil. Apenas a Pchuheira! Apenas a Tassunhã! Campeão! Galera! Traz aqui o cancinho! Isso aqui é especial! Não vai dar o seu, não vai dar o seu, não vai dar o seu. Eu quero aqui, em nome do presidente Fábio Cardoso e vice-presidente Messias Albuquerque, agradecer a cada torcedor apaixonado, a todos os artistas, todos que colaboraram, ao movimento Amigos do Garantido, a esse povo querido de Manaus, aqui ó, esse título é de cada um de nós, é do povo, é do povo, é nós do povo, e agora, em uma só voz, a galera vai ressoar, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão! Esse aqui é o troféu, é a taça da vitória do Garantido 2019, a 32º título do Cristóvão. Doutor Limar, presidente do MAG, muito obrigado em nome do movimento Amigos do Garantido, muito obrigado em nome de todos nós, torcedores apaixonados, que trabalhamos, nos esforçamos, vocês todos dedicados aqui no nosso ensaio, todos os sábados, no ensaio oficial do Boi Garantido. Fizemos uma festa linda em Parintis, e repito, quero aqui uma salva de palmas, calorosos aplausos para o presidente Fábio Carposo, visto em frente do Messias da Boqueta, que vão andar nessa vitória do Boi Garantido. É campeão! Fábio Carposo, presidente do Amigos do Rio Grande 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 do Rio